E a nossa infância foi muito ligada à natureza, ligada ao campo. Quando eu passava por uma boiada, a gente sempre parava para ir conversar com os boiadeiros. O pasto verde, o pasto forte, o pasto limpo, ele vai dar qualidade de vida para o animal. E quando o pessoal começou a chegar, uma equipe para visitar as áreas e olhar tudo, fazer o levantamento, eu já entendi que eram bons profissionais que estavam chegando, como nunca eu tinha feito antes. Eu acho que essa parceria nossa aqui da Fazenda Galopeira com a UPL tem tudo para durar muitos anos. E eu tenho certeza que com essa tecnologia e a qualidade dos produtos que eles estão trazendo para cá, essa fazenda vai mudar muito, ela vai crescer bastante e vai existir a fazenda antes e depois da UPL. A CIDADE NO BRASIL